A nossa primeira música é própria e chama-se Volta e Agir A nossa primeira música é própria e chama-se Volta e Agir A nossa primeira música é própria e chama-se Volta e Agir E por meu próprio jeito E você não pode nem rir Eu sinto que sou capaz de diferença não me faz sentir me perdido Não tente me mudar Não tente me pensar Você não é capaz Não tente me mudar Não tente me mudar Não tente me mudar Eu sinto que sou capaz Não tente me mudar Não tente me mudar Não tente me mudar Eu sinto que sou capaz Eu sinto que sou capaz de diferença não me faz sentir me perdido Não tente me mudar Não tente me mudar Eu sinto que sou capaz 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 Estou rodando espaços Estou perdido no espaço Só tentando mudar Mudar é o que resta Sem a última flecha Sem medo de errar Eu não sei te falar Nem sei te explicar Eu não quero sofrer Eu só quero dizer E acreditar que pode ser assim Música Às vezes o tempo parece parar E eu me vejo onde eu não quero estar As minhas falhas ficaram pra trás Eu sei que eu não sou perfeito Mas é uma vida que eu vou dar porque E há quem achira E saudade Estou rodando espaços Estou perdido no espaço Só tentando mudar Mudar é o que resta Sem medo de errar Sem medo de errar Errar, errar Eu não sei te falar Nem sei te explicar Eu não sei te explicar Eu não sei te falar Nem sei te explicar Eu não sei te falar Eu não sei te explicar Eu não quero sofrer Eu só quero viver E acreditar Que pode ser assim Música 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 Estou cortando espaços Estou perdido no espaço Só tentando mudar Mudar é o que resta Cansei na última flecha Sem medo de errar Música Música Obrigado Obrigada Obrigada Obrigada